A caixinha agora, gente, tempo que a gente só vai fazendo o mesmo processo nas outras florzinhas, deixa eu lembrar você que a Veste Casa entrou com o bota-fora total nesse mês, hein? São diversas ofertas pra você aproveitar, mas corre antes que acabe. São produtos de altíssima qualidade por um preço bem baixinho. Troca teu jogo de cama com muita economia, quer uma dica boa? Lençol casal com sem elástico, 260 fios, só R$ 25,99 cada, gente que barato. E a linha 260 fios é aquela tecnologia exclusiva da Veste Casa, que não desbota, não faz bolinha, além do lençol ser próprio pra cama box e colchão de até 30 centímetros de altura. Altão, né? Ah, e a fronha, ó, fronha 260 fios, apenas R$ 5,99 cada, é muito barato, gente. E tem diversas opções de cores e estampas também pra todos os gostos. Gostou, né? Se você é de São Paulo, tem uma Veste Casa pertinho de você, confira os endereços no site. Se não, compra pelo site. Lá você vai ver esta e outras tantas milhares de ofertas. É super fácil de comprar, é seguro. E Veste Casa entrega em todo o Brasil, é só acessar. VesteCasa.com.br, VesteCasa.com.br, bota fora a Veste Casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Gente, não esqueça, Veste Casa numa super liquidação nesse mês. Corra e não perca essa oportunidade.